Iupi! Irmã, preparada para mais um vídeo? Claro que sim, Eli, vamos lá! Se inscrevam no canal E dá um like, amiguinhos! Cheguei em casa! Tá, vou brincar aqui com meus cidetões! Ah, que fofinha! Hum, o like está muito agitado! Eu acho que ele está querendo fazer cocô! Já sei! Eu vou levar ele lá fora o boquinho! Vamos lá, que vamos lá fora o like! Oh, menino! Bonito! Vem, nenê! Rapidão! Vocês vão fechar aqui a porta! Vem aqui! Hum! Prontinho, o like! Agora que você já fez cocôzinho, vamos voltar da casa! Vem, vem, vem! Vem, mãe! Alguns minutos depois... Hum, deu uma fome agora! Vou lá na padaria comprar um pão! Ah! Não! 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 Pisei no cocô! Não acredito! Marina! Ah! Ah! O que foi, Elisa? Marina! Marina, você colocou o seu cachorro pra fazer cocô na porta da minha casa! Não! Ah, Elisa! É porque eu tava passando um like e aí ele fez o cocô perto da sua casa! Só que eu esqueci de recolher ele! Só que eu pisei no cocô! Vixe, Elisa! Você pisou! Me desculpa! Marina! Não pode deixar o seu cachorro fazer cocô na porta da casa do vizinho e não o recolher! Elisa! Não se preocupe! Eu vou limpar isso agora! Só um minutinho! Oh, Marina! Oi! Quando você tá me comer o cocô, eu vou lá em casa levantar meu pé! Viu! E rapidinho! É! Vou lá jogar no lixo! Prontinho! Amiga! Eu tenho uma coisa pra te contar! Você não vai acreditar! Olha, Marina tá conversando com alguém no telefone! Vou lá escutar a conversa! Hahaha! Daqui eu vou escutar bem melhor! Menina! Entrou uma barata voadora aqui em casa! E foi uma confusão! Eu correndo pro lado, vai correndo pro outro! Hahaha! 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 Amiga! Eu tô ouvindo barulho de rirada na porta da minha casa! Pera aí que eu já te ligo! Rapidinho! Elisa, você tava na porta da minha casa tentando escutar minha conversa? Xiii, Marina! Eu estava tão curiosa que eu vim escutar sua conversa mesmo! Elisa, não pode ficar escutando a conversa do vizinho, isso é muito feio. Desculpa, Marina, isso não foi legal mesmo. Eu nunca mais vou fazer mais isso. Sem problemas, Elisa. Tchau, Marina, eu vou pra minha casa. Tchau, Elisa. Tchau. Tchau. Prontinho, agora eu vou ligar pra minha amiga pra contar o que aconteceu. Oi, amiga, tudo bem? Sabe o que aconteceu? Minha vizinha, ela tava aqui. Ah, hoje é o dia do caminhão de lixo passar. Vou lá pegar o meu lixo e botar aqui fora. Ai, deixa eu botar aqui a varinha. Ai, deixa eu botar aqui. Nossa, tá feliz. Quem colocou esse lixo na porta da minha casa? Tia, Li, foi eu mesma. Marina, não pode botar lixo na porta da casa dos outros. Verdade, Li. Eu coloquei o lixo aí porque eu tava distraída pra varrer logo. Mas eu vou tirar ele daí agora. Tchau. Tudo bem, Marina. Tchau, Marina. Tchau, Marina. Tchau, Marina. Tchau. Estacionou esse veículo aqui na minha porta Eu até tô presa aqui Eu não tô nem conseguindo sair Ai, só deve ser minha vizinha Elisa Vou gritar ela Elisa! 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 Quem tá quitando eu? Só eu, Elisa! Só eu! Você estacionou seu veículo aqui na minha porta da minha casa E eu nem tô conseguindo sair aqui Eu tô presa Xiii Elisa, não pode estacionar seu veículo na porta da minha casa Por quê? É proibido Porque eu não consigo nem entrar e nem sair Desculpa, Marilina Eu vou tirar o veículo agora Ai, ai, ai Ai, finalmente agora eu consegui sair, né? Ah, foda-se! Foda-se! Minimini, eu nunca vou te dar, papai, vai para nós, eu não vou trabalhar. Oxe, tem que vocês não na minha porta, por que vocês não, por que, eu também não tenho ninguém aqui, tá, eu vou entrar em casa, eu vou agora. Minimini, eu nunca vou te dar, papai, vai para nós, eu não vou trabalhar. Minimini, eu nunca vou te dar, papai, vai para nós, eu não vou trabalhar. Ah, de novo esse barulho, não pode ser. Ah, de novo ninguém? Eu estou ouvindo alguém dando risada. Esse barulho de risada está vindo da casa de Marina, vou lá falar com ela. O que foi? Elisa. Marina, é você que está buzinando na minha casa, é? Foi eu mesmo, Elisa. Não pode buzinar na casa do vizinho e sair correndo, eu estava colocando minha bebê ribone para dormir. Desculpa, Elisa, é porque assim, eu estava só brincando, mas eu nunca mais vou fazer isso. Espero que você não goste de mais. Hum! Hum! Sim! Poxa, eu não estou conseguindo dormir, estou com insônia. E... Hum! Hum! Já sei! Eu vou lá na casa de Elisa para visitar ela, para conversar um pouquinho com ela. É, agora vou lá. Vamos lá. Vamos lá ver se tinha a Elisa. Ah, tinha que estar vindo nessa hora da noite. Ah, vou lá ver. Marina, o que você quer uma hora dessa vindo para minha casa? Oi, Elisa, tudo bem? Eu não estava conseguindo dormir, então eu vim aqui te visitar para conversar um pouquinho com você. Marina, não pode visitar tão tarde assim. Eu estava dormindo com minha bebê. Vixe, verdade, Elisa, está muito tarde. Tá certo, Marina. Eu vou voltar a dormir. Vou voltar para minha casa.